Canção da Garoa de Mário Quintana Em cima do meu telhado Pirulinho, lulinho, lulinho Um anjo todo molhado soluça seu serafim O relógio vai bater, as molas range sem fim O retrato na parede fica olhando pra mim E chove sem saber porquê E tudo sempre foi assim Parece que vou sofrer Pirulinho, lulinho, lulinho E o poema chegou no fim